Eu não vou namorar Tô vivendo essa vida onde várias quer me dar Tomei com seis saídas, muita grana pra gastar Não tem prioridade, joga dinheiro pro ar Não vou namorar Tá assim, elas querem me dar Só depois do show vou te comer Se quer viajar, leva essa bebê pra jureirê Se quer me mucar, banco se lili no seu TT Sou jogador claro, difícil não te satisfazer Além de MC, nós tem nossa segunda vida Vivo correndo o perigo, tô com as melhores bandidos Eu, eu não sou do crime, mas sou envolvido Nós fico rico em todos os estilos Sei que o dinheiro no céu não é bonito e uma loira jogada no barco fundido Tô vivendo essa vida onde várias quer me dar Tomei com seis saídas, muita grana pra gastar Não tem prioridade, joga dinheiro pro ar Não vou namorar Não vou namorar Tô vivendo essa vida onde várias quer me dar Tomei com seis saídas, muita grana pra gastar Não tem prioridade, joga dinheiro pro ar Não vou namorar Tomei com seis saídas, muita grana pra gastar Não tem prioridade, joga dinheiro pro ar Não tem prioridade, joga dinheiro pro ar Se quer viajar, leva essa bebê pra jureirê Se quer me mucar, banco se lili no seu TT Sou jogador claro, difícil não te satisfazer Além de MC, nós tem nossa segunda vida Vivo correndo o perigo, tô com as melhores bandidos Eu, eu não sou do crime, mas sou envolvido Mas ficou rico em todos os estilos Sei que o dinheiro no céu não é bonita E uma loira jogada não vai fudir Tomei com seis saídas, muita grana pra gastar Não tem prioridade, joga dinheiro pro ar Não vou namorar não E um того que dá pra gastar E um último encontro Não tem prioridade erogena Não tem prioridade e�동a Eu não sou do crime, mas sou envolvido Eu, eu não sou do crime, mas sou envolvido E um extreme pra gastar E um��isonto Também não com as melhores bandidos Eu, eu não sou do crime, mas sou do crime E umanteslém Aharia é algum sex diálogo E umanteslém Pression E umanteslém